Esta é mais uma unidade, a 12ª de recebimento de grãos da Cooper Tradição. Está instalada no município de Mariópolis e foi inaugurada com a presença de lideranças locais e diretoria da cooperativa. Até um passado não muito distante, a principal preocupação do produtor na hora da colheita era ter armazém para garantir a venda. Esse gargalo nos últimos anos está sendo superado pelo modelo cooperativo. Cada vez mais o produtor tem armazéns próximos de suas propriedades. Segundo Julinho Tonos, desde a fundação há 20 anos, uma das principais preocupações foi esta. Estar perto do cooperado para fornecer insumos e garantir o escoamento da produção. Esse ano nós vamos ter um problema bom, que vai ser altas produtividades, mas o importante é a gente ter onde colocar esse produto e dar condições ao nosso cooperado de ter uma velocidade de colher e entregar. A unidade segue um conceito moderno, não é para grande volume de armazenamento. Foi pensada dentro da estrutura da cooperativa que tem perto uma indústria de óleo de soja. Nós temos que frisar e focar na agilidade e rapidez do nosso cooperado entregar. E aí nós temos que ter agilidade também na hora de tirar. E como nós temos a esmagadora, nós levamos o soja para a esmagadora. Posterior a isso nós temos o milho também. Como nós temos unidades espalhadas em vários locais, tem palmas e água doce que recebe milho a partir de abril. Aí nós usamos essa unidade para secarmos o milho. Ele está na metade do caminho para o destino final. Para os produtores cooperados, ter uma unidade perto facilita o dia a dia no campo. Facilita por causa da logística, né? Para trazer o produto, quanto mais perto melhor. Muito bom. Para entregar a produção e comprar insumos. Comprar os insumos também. O presidente da cooperativa confirmou a aquisição de mais uma unidade. Depois do Paraná e Santa Catarina, onde atua em 16 municípios, agora a cooperativa chegou ao norte do Rio Grande do Sul. Comprou uma cerealista em Nonoay. Parecia uma oportunidade muito boa. É uma região em torno de 60 a 70 mil hectares, que é em Nonoay. É uma região muito boa. Nós sabemos que tem muito problema o estado do Rio Grande do Sul. Tem sido prejudicado, tem sido sofrido lá com a seca. Mas nessa área que a gente foi, é uma área que realmente dá poucos problemas de seca e com alta tecnologia. Então, acabamos comprando uma unidade. No dia 20, a inauguração dos 20 anos que nós fizemos, também fomos premiados com a 15ª, agora que a gente está montando lá. Então, vamos lá.